O segredo de transformar o papel em flores está a ser ensinado a cerca de 800 crianças do Centro Escolar Comendador Rui Nabeira, em Cabo Maior. É com estas flores que se fazem as festas do povo de Cabo Maior, classificadas pelo Unesco em 2021. É o projeto de oficina da flor de papel e da pandeireta que o município decidiu implementar desde o início deste ano letivo para todas as crianças do pré-escolar ao sexto ano. Está a correr muito bem, as crianças estão a ser muito receptivas, gostam imenso da vinda das nossas monitoras, são cerca de 10 monitoras do município, que passam de 15 em 15 dias por cada sala de aula. Essa é a nossa intenção, é dar a continuidade a este projeto, porque ao fim e ao cabo estamos a assegurar também a continuidade das nossas festas do povo, que agora com a distinção de património cultural e material pela Unesco, faz todo o sentido que assim seja. A minha primeira vez. E como é que está a correr a tua experiência? Ah bem, até que eu gostei já, antes fazia um bocadinho mal, agora já estou a começar a aprender. Estás a gostar? Sim, sim. Esperavas ser assim tão divertido? Sim. Gostas das festas do povo? Adoro. Estás preparado para as próximas festas ajudar? Sim. Quando é que começaste a ajudar? Sim. E gostaste? O que é que gostas mais de fazer das flores? É, aquelas flores que é o que a gente mete no teto, é com o grão, depois a gente aperta e vamos, pronto, para formar o teto. É disso que é o que eu gostava mais de fazer. E aprendeste com as pessoas da tua irmã? Sim. Portanto, isto não é novidade para ti. Estás a gostar aqui na experiência? É importante os teus colegas aprenderem para as festas ficarem seguradas? É, porque quando a gente fazia, já temos mais ajuda, já é mais rápido. O que é que mais gostas das festas da tua terra? Basicamente tudo, porque para mim isto é um... a gente estava sempre a... a gente... estamos a celebrar. Pronto, isto é importante. O projeto, pensado pelo município, está a ser desenvolvido desde o início deste ano letivo e está a surpreender os formadores. A principal surpresa e... nota-se que as crianças têm muita vontade de aprenderem e nós ficamos muito felizes por isso. Quando veio para aqui, esperavam esta motivação? Quer dizer, eu como Campo Maioresse sinceramente esperava, porque as crianças nascem logo a ouvir falar nas nossas flores e têm qualquer sensibilidade lá de internet. As festas do povo de Campo Maior, conhecidas por apresentarem dezenas de ruas, sobretudo no Centro Histórico, engalanadas, com milhares de flores de papel feitas pela população de forma voluntária, realizaram-se pela última vez em 2015. Em 2021 foram classificadas pela Unesco e esse feito tem dado os seus frutos. Foi o reconhecimento que os Campo Maioresses tiveram por todo o mundo. Todo o mundo acabou por reconhecer naquele gesto, naquele selo atribuído em Paris, aquilo que é a característica mais nobre do povo de Campo Maior na arte de trabalhar o papel. Acho que esse é o primeiro grande motivo, é o grande orgulho que os Campo Maioresses sentem após esse reconhecimento. Tivemos também a inauguração do Museu das Festas, é um claro momento também de sucesso para o Conselho, porque conseguimos pôr aqui a amostra de quem nos visita, aquilo que são as festas do povo, mesmo quando as festas não existem. Enquanto o povo não decide para quando uma nova edição destas festas, as crianças do Centro Escolar aprendem os segredos de uma arte que é património cultural e material da humanidade.